Romão Abramovitch, de 50 anos e Dara Dachazulova, de 36, que estavam juntos há 10 anos, anunciaram a separação. O ex-casal, que tem dois filhos, Aaron Alexander e Lealou, anunciou esta segunda-feira a separação defendendo que se mantém amigos. Anuncio foi realizado, uma semana depois de o proprietário do clube inglês ter marcado presença num evento em São Petersburgo sem a companhia de Zoukova, o que fez levantar suspeitas se o casal ainda estaria junto, os dois referiram que a separação foi amigável, até porque querem manter uma relação saudável em torno dos filhos e dos negócios que os dois têm em conjunto, depois de 10 anos juntos, nós tomamos a difícil decisão de nos separar, mas permanecemos amigos íntimos, pais e parceiros nos negócios que desenvolvemos em conjunto, disseram os dois ao New York Post, Abramovitch e Zoukova Casarins em segredo em 2008. O casal possui casas em Londres, Caribás, Sul de França entre outros locais pelo mundo. Romã tem alguns dos maiores iates do globo e é conhecido pela grande fortuna. O russo é dono do Chelsea desde 2013. Zoukova é um colecionador de arte, que colabora com o Metropolitan Museum de Nova York.